Bom dia! Olha, quase que gritei... É sexta-feira! Ando um bocado baralhado, depois de ter andado pelo país, fora do país nos últimos dias. Já percebeu que está com a sua cor do dinheiro no dia 25 de Agosto do Ano da Graça de 2022? O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui, pelas 8 da manhã. É mentira! Nos últimos dois dias estive mais cedo. Um dia estive às 6 da manhã de Portugal e outro dia às 5. E peço desculpa por isso. Mas olha, quando está fora, quando está em viagem a trabalhar com muito stress e nós temos horários rigorosos para cumprir, porque lá fora cumprem-se horários. E quando nós temos um compromisso com os espectadores, bom, às vezes tem que ser mais cedo. A grande vantagem é que, quando as pessoas não podem seguir em direto, podem recorrer à nuvem, neste caso ao Facebook e também ao YouTube, para perceber aquilo que foi a cor do dinheiro. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só dizer que o Think Tank, que eu acho que é memorável, aliás, partilho da opinião de muitos espectadores que dizem que isso parece que vai melhorando para o programa. Ontem o debate foi muito vivo, como dizia o Jorge Marrão, vimos todos, a equipa vinha com aquele sabor de férias, embora eu e o Jorge ainda não tínhamos tido férias, mas foi um programa muito aguerrido e muito interessante. Eu acho que vale a pena você dar lá um saltinho, aliás, prova disso é a própria adesão das pessoas, ou seja, vi-os, as interações que nós já tivemos em relação ao programa de hoje. Ainda também, antes do período de ordem do dia, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, ali na saída, no cupom promocional, escreve Camilo, e, olha, leva logo com desconto 10%. O que é que temos para si hoje? Muita coisa. E muita coisa vou começar pelo mais comezinho. Pedro Sanches, o primeiro-ministro espanhol, anda numa fona a tentar ganhar eleições, as próximas que vai haver em Espanha, e não o recua perante nada. Depois de ter levado sopa, deixa-me só acertar aqui a câmara, Depois de ter levado sopa do primeiro-ministro, aliás, do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o gasoduto para atravessar os Pirineus de Barcelona até à região de Barberran, o chamado Mid-Ket, Pedro Sanches não desiste e diz que está mesmo empenhado em garantir que existe um gasoduto para levar gás de Espanha ou da Península Ibérica, se quiser, para o resto da Europa, para a Europa Central. E, como digo eu, como digo eu e penso a ele, como recusa a francesa, parece que está ali mesmo para valer, Pedro Sanches já ameaça com uma alternativa, que é aquela história do gasoduto e de Barcelona, e Livorno, norte, quer dizer, acima de Roma, de Itália, e na parte superior de Itália, que teria uma extensão nada mais, nada menos de 700 quilómetros. O problema de Pedro Sanches é que isto não se faz sem dinheiros comunitários. Aliás, é uma das grandes ambições dele. O que significa que se a França se opuser, e reparem como é que a França se opôs depois do chanceler alemão ter dito que apoiava a ideia do gasoduto da Península Ibérica para a Europa, isto vai ficar em águas de bacalhau. Portanto, aguardemos, porque muita água ainda vai correr sobre as pontes. O segundo ponto desta conversa, aliás, do período de ordem do dia, é uma coisa que um espectador mandou ontem, aliás, dois espectadores. Eu pensei que a primeira teria sido uma coisa... Nem liguei muito, pensei que fosse um fake, mas depois mandaram-me de fonte a respeitada, que foi uma conversa tida a salver nas 5 notícias por causa da guerra na Ucrânia. Dois comentadores. Um é o Major General Carlos Branco, acho que é assim que se chama, e o outro é a comentadora Sónia Sénica. Eu devo dizer que tenho um respeito muito grande, não conhecia a Sónia Sénica. Acho que ela tem feito umas análises muito interessantes sobre a questão geopolítica e também da guerra. E o Major Carlos Branco é um daqueles, daquele grupo, que eu, às vezes, fico espantado como é que são pessoas que têm peso e destaque nas Forças Armadas portuguesas. Porque, às vezes, fico na dúvida se eles não estão... Já não digo comandados, mas amigados com o Sr. Putin e com a Rússia. E esta conversa que lhe vou reproduzir agora é deplorável a todos os títulos. Não só porque dá a sensação de que cada vez alguém tem uma opinião diferente destes senhores. O outro é o Agostinho Costa. Isto é uma chatice, ficam todos me pertigados. Só que desta vez a conversa atungiu foros de má educação. Mas de verdadeira má educação. E eu vou chamar a atenção para isto, porque quem está na Eraquia Militar, acho que devia olhar para esta conversa do General, o Major General, assim é que é, Carlos Branco, e fazer uma admoestação no mínimo. Mas eu vou passar a conversa, que é para você ouvir. Porque provavelmente também não ouviu como eu não ouvi, ok? Tem que dizer que é, ok. Infelizmente não temos mais tempo, mas mais uma conversa. Sónia Cénica está a falar. Obrigada. É uma pena não poder arremater esta... Se não é 20 segundos. Se não é 20 segundos. Não, não é 20 segundos, porque vão lá ver uma coisa. As fontes que a Sónia utiliza são fontes que estão nitidamente alinhadas com uma determinada facção. Ninguém consegue explicar porquê é que o maior momento é objetivo, o Sr. Major General, tanto é que o Sr. Major General, tanto é que o Sr. Major, não pode me dizer que são do lado. Deixe-me terminar, não me interrompa. Ouça, não me interrompa que eu não interrompa. Não importa se pôr esta senhora no ordem, porque eu vim para aqui e não foi para a Pacheira. Havia equipa a debater com elevação. Eu agradeço. Portanto, o argumento que está a ser utilizado tem de ser rematido. Não pode ser ofensivo. Eu não posso ser um respeito. 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 Eu respeito a minha. Eu também me interrompeu. Porque eu não a interrompi. Interrompeu sim. Não, eu fiz um comentário. O Sr. tem essa opinião e eu tenho a minha. Meus senhores, Então, obrigado pela sua opinião. Eu sou o Sr. Major, por aqui, também são a minha cânica. E as suas opiniões, mesmo que sejam elas diferentes. Bom, isto foi uma conversa das 5 notícias. Bem, primeiro ponto. Elevar o tom de voz. Segundo ponto. O autoritarismo. Terceiro ponto. O nível de linguagem. E o ponha esta senhora na ordem. Não é por se eu estar de uma senhora. Eu, sinceramente, não me lembro, da instituição militar, de ver este tipo de ensino. O meu pai, que era militar, que eu digo aqui muitas vezes, nunca me lembro de me ter dado conta deste tipo de atitude na instituição militar. Sinceramente. E acho que quem está acima desse senhor tem que ter uma conversa com ele. Das duas, uma, deixa de comentar. Ou então muda os modos. Terceiro ponto. Se calhar convinha que não se empratigasse de cada vez que alguém se opõe ou tem uma teoria diferente sobre a Rússia ou o Sr. Putin. Mas, enfim, é disto que nós temos neste momento nas televisões. Eu vou dizer uma coisa. Se fosse comigo, tinha uma conversa em privado com este senhor e dizia assim você repete isso e nunca mais põe cá os pés. Ok? É assim que se faz. E já fiz várias vezes isso na minha vida quando dirigia publicações. Bom, último ponto. O Sr. Putin está sentado em cima de um montão de dólares e euros. Por que é que eu lhe estou a dizer isto? Se você for contabilizar, isto não são contas minhas, são instituições internacionais. Se você for contabilizar aquilo que é a redução de compras de gás e petróleo à Rússia pelos países ocidentais declararam sanções, você tem mais ou menos uma redução de 15%. Mas como os preços aumentaram drasticamente, sabe quanto é que o Sr. Putin está a receber a mais? 89%. Está a ver? É por isso que estas coisas das sanções não funcionam, a menos que seja uma tentativa de congregar um elevadíssimo número de países. nomeadamente países que são Energy Hungry, como é o caso da China, como é o caso da Índia, até a própria Turquia que anda a importar petróleo da Rússia a preço mais barato. Isto vem a propósito de uma conversa que está a ser renovada nos últimos dias do grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Que a ideia é dizer bom, nós vamos pôr aqui um price cap, um limite ao preço do petróleo que vamos comprar à Rússia. Mas, e vamos dizer ao Sr. Putin, olha, é este preço que queres, vendes. Se não queres, está lixo. O problema é que depois já há Chinas e Índias e outros tipos de género, percebe, que são uma hipocrisia mental, que depois pagam ao preço que dá a Rússia também. E, portanto, isto não funciona. É para você ter uma ideia de que muitas vezes as sanções acabam por ter efeito perverso e não só efeito perverso, é que não acabam por não atingir os seus objetivos. É isto que financia o esforço de garra ao Sr. Putin. Bom, pontos principais da conversa de hoje. Ontem ouvi o Sr. Doutor, ouvi dois ministros, um deles que é uma coisa que debra dar aos céus. É esta senhora e é a senhora Ministra da Saúde. Já não levantam, nenhuma delas se vai levantar. São as duas incompetentes, percebe, não sabem o que estão a fazer, não têm qualquer projeto de médio prazo, não têm qualquer plano. Já falei da Sra. Marta de Mido várias vezes, hoje vou falar da Sra. Maria do Céu Antunes, que é a Ministra da Agricultura. Se ela não existisse, eu acho que o setor até vivia melhor. Está a perceber? Porque, pelo menos, não tínhamos ali um simulacro de ministra. Ontem eu ouvia dizer uma série de barbaridades, de lugares comuns, não acrescentou nada, é como se fosse um relator da situação que o mundo e o país vive. Ou seja, aquilo que é a função de ministra que é ser a gestora, antecipar um problema, tomar medidas ou então minimizar os impactos, nada, não é com ela. Ela não percebe nada do assunto. É mais, deixem-me partilhar com vocês, ela não precisa de partilhar porra nenhuma, nós já conhecemos os dados, os dados que ela está a dar já nós conhecemos. Eu acho incrível como é que ela ainda está no lugar. Bom, mas o Sr. Ministro, o outro ministro que esteve presente, ontem também, chama-se Duarte Cordeiro, é o ministro que recentemente chegou à pasta, muito amigo e do Círculo de António Costa, que também não percebia nada do assunto. Eu sei que ela é um esforçado e vai estudando, mas ontem saiu-se com uma que foi aos municípios com maiores dificuldades no fornecimento de água, o Sr. Ministro recomendou uma subida de preços. Estamos a falar de 43 dos 308 municípios que existem em Portugal. uma subida de preços. E eu, de repente, fiquei a pensar não foi o Duarte Cordeiro, foi o Camilo Horenço que disse aquilo. Não, foi o Duarte Cordeiro. Deixe-me fazer várias perguntas. Então, a saída do ministro é subir preços por causa das dificuldades. Que grande anel liberal, pá! ainda não vi ninguém insultar um ministro da esquerdalha habitual. Então, um tipo do Partido Socialista, um socialista, a recomendar o aumento da preços da água, pá! Onde é que vocês andam, rapaziada? É que cada vez que eu ouço falar em privatização de serviços de água e vejo conversas inclusive de jornalista sobre disparo de preço de água em certos municípios, então está aqui um ministro a recomendar o aumento da preços de água que eu até digo que faz sentido, percebe? Por isso é que estava a gozar e foi o Camilo Horenço que disse. Isto é muito simples, é escassez. E outra coisa muito grave que é nós em Portugal não pagamos o preço justo da água. É por isso que nós temos tanto desperdício, percebe? E já agora eu gostava de ver um estudo em Portugal que me diga quanto é que se reduziu o consumo de água por habitante per capita nos últimos 30 anos. Há dias fui procurar uma estatística na Europa em que descobri que em Espanha por exemplo se gasta menos de 32 litros por pessoa. Eu gostava de ver os números em Portugal, não tenho acesso a esses números, gostava de ver isto. Repare, isto é uma medida certa, é, tem que se proteger os mais desfavorecidos, não é? Mas também tem que se penalizar quem não souber reduzir o consumo de água. Agora, isto é conversa neoliberal, não é? como diziam alguns, não é. Mas era bom que agora, que levaram-me com este espanho encharcado na cara, venham, viessem a reconhecer o disparado que andam a dizer quando os preços sobem, olha aqueles neoliberais, está a ver? Bom, só mais uma pergunta. É claro que isto não é austeridade, certo? Nem para empresas, nem para famílias. Não é! Não é! Não é! Ok? Pronto. A malta pensa que o pessoal come gelados com a testa. Enfim, isto não é a malta, apenas o governo, é o comentariado que normalmente aparece aí desse lado. Bom, deste lado e noutros lados nas televisões, nos jornais e no Diabo 4. Bem, então vamos lá para o assunto principal de ontem. A EDP anunciou que vai aumentar o preço do gás em 30 euros. Estamos em agosto. Julho, junho, maio, abril, março. Seis meses. eu lembro-me de em fevereiro, não é, março, começar a dizer aqui no Acordo do Dinheiro que os preços do gás iam subir. Lembro-me das análises fantásticas de alguns comentadeiros absolutamente alinhados na conversa do governo que diziam que não sei que antes era possível segurar isto. É só você fazer pesquisa no Google. Ok? Está aqui a resposta. A EDP vai aumentar o preço do gás em 30 euros. Como isto foi anunciado ontem ao final da tarde ainda não temos muitas reações mas eu vou já antecipar aqui. Primeiro, você hoje vai... Ontem quando saiu isto estava eu a fazer a Acordo do Dinheiro o Tintang com o Jorge Morrão e o Joaquim Aguiar disse-se assim para mim olha, isto e disse para quem estava ao pé de mim vamos ter rapidamente um plano do governo. nem demorou muito. À noite já sabia que o governo hoje ia anunciar um plano para mitigar os efeitos da subida do gás. Já lá vamos. Primeira pergunta. Esta subida surpreende? Bom, só aos distraídos e aos idiotas. Os espectadores da Corte do Dinheiro já me ouviram falar disto uma série de vezes e os espectadores da CMTV também onde eu comento todos os dias. Portanto, para mim não é surpresa. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem uma mercearia. O agricultor que lhe vende as laranjas que até são de boa qualidade aumenta-lhe o preço em 324% só em 2022 e você vende sem aumento de preço. É isso. Vende a prejuízo. Isto é para lhe explicar. A demagogia que vai hoje você vai existir a partir de hoje eu vou-lhe adivinhar já. Primeiro o plano do governo. Depois vai ser o PCP e o Bloco de Esquerda com conversas sobre ah, isto está a aumentar os preços. Especulação. Especulação porra nenhuma. Em 2022 já lhe disse isto esta semana disse-lhe isto ontem o preço do gás subiu 324% está a ver? Portanto, quem vende gás depois não pode deixar de refletir este aumento. Você dirá ai Jesus que se vai dar todos claro que afeta e tem que afetar. Mas não é com preços baixos depois nós aprendemos a relacionar a energia ou ser eficientes no uso da energia. Não é com preços baixos. É um erro fazer isto. Assim como é um erro dizer vamos criar um mecanismo para poupar toda a gente não se tem de poupar toda a gente. A subida de preço é um indicador importante para dizer às empresas e às famílias atenção você vai ter que racionar e você vai ter que aprender a gastar isto melhor. Percebe? Bom, mas vamos seguir para mim. Portanto, se o preço sobe na fonte tem de subir para o consumidor. Só não sobe na cabeça do Dr. António Costa. Aliás, só na cabeça dele porque na realidade depois as coisas continuam a subir e a prova disso como já lhe disse aqui há vários dias é os portugueses já alteraram os seus hábitos de consumo por causa da crise. Portanto, o Dr. António Costa que vai dar uma volta a bilhar grande que ninguém o ouve nesta matéria pode fazer de uma goia que quiser e vai haver o tem que tanque toda. Mas isto são factos. É a realidade. Bom, vamos vamos continuar na análise. Como eu lhe dizia há bocadinho a mim só me surpreende que a EDP suba agora. Aliás, vou-lhe dar mais uma novidade. A Galp também vai subir. Garanto-lhe. A Galp vai subir. Num destes dias vai aparecer um aumento do preço da Galp. Pergunta. Vai ser da dimensão da EDP? Não sei. Mas há uma coisa que sei. Há uma forma diferente de fazer pricing na Galp na EDP. Só para falar destas duas. A EDP aumenta preço de ano ano. Pelo menos é aquilo que eu noto no contrato que eu tenho com a EDP. A Galp e outros operadores até aumentam várias vezes. Qual é o modelo mais certo? Em minha opinião é mudar várias vezes. E eu acho que aqui a minha crítica é a EDP. Isto é um erro. É a EDP o que é que espera? Bom, vamos ver se percebemos isto. O mercado do gás funciona de outubro do ano até setembro do ano seguinte. Até o final de setembro do ano seguinte. Não é de dezembro a janeiro. Dezembro a dezembro se quiser. Não é. É de outubro a outubro. E portanto nesta altura os operadores negociam o gás para esse período. Bom, mas como já negociaram depois a teoria é não vale a pena estar a mexer porque já fizemos o pricing para um ano. Eu acho que é um erro. Porque depois quando se faz estes acertos sobretudo quando é na subida que é quando as pessoas berram todas o acerto tem que ser grande. Daí os 30 euros. Eu acho que é EDP. Isto é um conselho que eu dou a Miguel Stilho porque eu sei que ele vê isto às vezes e quando não vê as vezes fazem-lhe chegar aos ouvintes. Eu já disse aqui que tenho um preço enorme pelo Miguel porque conheço há muitos anos e a pessoa como tantíssima sensata é um conselho para o Miguel. alterem a forma de fazer pricing da EDP e façam acertos durante o ano em função daquilo que for a variação dos preços nos mercados. Até por outra razão. O jornal de negócios o meu jornal diz hoje que é operadoras de gás natural que já disseram que vão romper os contratos com os fornecedores. Porquê? Porque o mercado e os preços variaram tanto que já não é possível garantir os preços que se tinham acordado durante aquele período. Bom, isto vai dar tribunal eventualmente. Mas é isso que está a passar. Portanto, a mim o que o surpreende é que como é que só aumenta agora? Está a ver? Porque em rigor a EDP já devia ter aumentado. Bom, como eu lhe disse há bocadinho aliás eu vou-lhe mostrar o gráfico que é para não ficar a pensar que isto aqui é conversa filhada. Isto é do Lezeco francês. Olha ali. Isto é 324% de subida só em 2022. Mas se você quiser mais um gráfico eu dou-lhe este que aqui está é outro publicado pelo Wall Street Journal de ontem. Veja lá a subida do preço do gás. Portanto, é disto que estamos a falar. Aliás, no caso isto é só em 2022 porque se você for fazer a conta há mais de um ano os preços subiram ainda mais. Quase 1000%. Portanto, como é que os operadores não andam a fazer refletir isto? Você dirá mas é injusto é uma chata isso olha como é que o português vai pagar isto e tal. Meus amigos, o orçamento do Estado devia servir é para proteger os mais desfavorecidos não é todos como o governo está a querer fazer a crer. Percebe? É para estes que é preciso os outros não podem ter ajudas. As pessoas têm de perceber no seu bolso o que é que está a mudar à sua volta. Este é o grande erro dos governos português, espanhol, italiano, francês, inglês e uma cambada de idiotas na Europa que estão a mentir aos eleitores e aos seus cidadãos. Isto veio para ficar. Enquanto as condições do mercado forem as que forem no petróleo e no gás isto veio para ficar. Escreve isto na parede a carvão isto veio para ficar. E cada vez que um destes tontos que é para não chamar um nome mais feio que não posso lhe vier contar uma história diferente mande-os bugiar. Isto veio para ficar. Ponha na sua cabeça. E quando o Sr. António Costa começar a vomitar disparados diga-lhe assim oh Sr. Primeiro-Ministro isto veio para ficar. Percebeu? Bom. Mas vamos seguir para mim. Eu hoje estou para ver qual é que é o insulto que vai aparecer sobre isto porque não vai aparecer num plano do Governo não sei quantos vai aparecer crítica de certeza. E vamos ouvir o que é que o Bloco de Esquerda e o PCP têm para dizer embora a gente já perceba o que é que vai acontecer vai sair dali. Também vamos ver o que é que o Sr. António Costa e o Governo vão dizer quando a Galpa anunciar o seu aumento de preços. E os outros operadores também não vai ser só a Galpa e o PDP os operadores a mesma coisa. Isto está pela hora da morte e como vamos ver a seguir não é só do gás é na eletricidade também. Bom. E já agora estou para ver o que é que o Sr. António Marcelo Belos Sousa Celso Primeiro-Ministro o Presidente de Portugal Primeiro-Ministro se queria ter sido ele. Presidente ainda bem que não foi pouco o tipo que é capaz de tomar uma decisão e contar a verdade aos portugueses é melhor não ser lá Guterres já reparou como ele é parecido com Guterres. como dizia um espectador aqui há uns tempos ao caminho andaram todos na mesma escola. Era uma visita de casa uns dos outros e não sei quantos sempre andam todos uns com os outros. É tudo igual. Bom. Mas e eu quero ver o que é que o Marcelo vai dizer disto. O que é que vai sair daquela boca hoje? E nos próximos dias quando alguém chegar lá com o microfone dizer assim o que é que acha disto? Olha já viu? Os preços a NDP só há os preços de lugares em 30 euros. Bem. Eu se fosse a NDP tinha subido mais e tinha subido mais cedo. Bom. Já agora também vou fazer mais uma aposta. Quer você queira apostar comigo hoje em gelo conta do brato vai voltar a conversa dos lucros extraordinários das empresas como se um gás que recebe gás e paga 324% de mais e depois aumenta 30 euros ao consumidor vai ter lucros extraordinários. Percebe? Bem. Já agora vou-lhe dar mais uma notícia. Já reparou o que é que aconteceu no mercado eletricitado nos últimos dias? Só numa semana o preço mais que duplicou de 209 para 430 euros por megawatt-hora. Ah! Que eu tenho aqui um mecanismo ibérico e tal. Estes gajos na Península Ibérica são os magos. Você percebe? Conseguem evitar que os ibéricos apanhem com o mesmo preço do gajo lá fora? Olha os tipos na Alemanha para pagarem fortunas pela eletricidade e não sei quantos. Pois. Eu tenho uma má notícia para si. O preço na luz também vai subir nos próximos meses. É impossível dar a volta a isto. Os operadores não são a canta-casa da matricórdia. Percebe? O orçamento do Estado não tem dinheiro para pagar estas subsidiárias isto tudo. É impossível. Meta na sua cabeça. Isto vem para ficar. E portanto isto vai ter um impacto na sua fatura. Que há uma série de pessoas que já estão a sentir. Coitado do Número de Silva que foi salvado da outra vez pelo Sr. Primeiro-Ministro. Bem, que é o Country Manager da Endesa em Portugal. Isto é o seguinte. Eu não tenho prazer em nenhum talho a dizer isto. Agora, o que tem o prazer é desmentir estes senhores. Então, tem um pingo de vergonha na cara que não são governantes. São uns cobardes autênticos. Não sabem contar a verdade às pessoas. Ontem o Sr. Macaron disse textualmente aos franceses Acabou o tempo da abundância. Compré nevo? Hã? É este o problema. À vivo compré? É este o problema. Você não tem um costa capaz de dizer estas coisas aos portugueses. E é preciso dizer a verdade. Isto veio para ficar. Ponto. E mais notícias. Os senhores da OPEP estão a pensar em reduzir a produção pequeninamente aos preços. Está a perceber? Isto é o que está a suceder. Veio para ficar. Enquanto a situação não mudar. Ponto. Bom, já agora para que as pessoas vão dizer você esqueceu-se de falar da recessão da Europa não esquecem não. Eu vou tocar no assunto amanhã porque este assunto era importante ser falado hoje. Ok? Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 5400 pessoas que estão aí direto. Quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Se for caso disso em algumas grandes férias nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8 de manhã. Muito obrigado e com licença. e com licença. E com licença. E com licença.